Oi lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo aqui que eu quero trazer há muito tempo aqui no canal que é favoritos do mês Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os meus favoritos do mês de março produto, roupa, produto de cabelo, pele, maquiagem que eu mais usei durante esse mês os meus favoritinhos do mês o que eu usei assim até dizer chega Então se vocês querem saber quais são esses produtinhos é só continuar assistindo o vídeo Vou começar com o inquisito maquiagem vocês sabem que eu sou muito do básico, eu não faço muito maquiagem elaborada mas eu tenho sim os meus favoritinhos que eu mais uso Então gente, não tem como não estar nesse vídeo o meu corretivo da Natura Aquarela quem me acompanha no Instagram sabe que eu uso esse corretivo há anos tem uns dois anos que eu uso esse corretivo assim disparado ele é o meu corretivo favorito da vida em questão de cobertura, cor ele não craquela, ele cobre muito a minha olheira e o preço dele sempre varia entre 30 reais então ele é um corretivo barato em comparação a outros corretivos caros ele é até muito comparado com o corretivo da Nars que é um corretivo caro ele é um corretivo muito bom agora ele vai ser mudado pra Natura Una então ele vai ficar um pouquinho mais caro vai ficar em torno de 40 reais mas a Natura vai continuar vendando ele graças a Deus que eu tava pensando que ele seria aí descontinuado mas a Natura falou que ele vai continuar a ser vendido sim só que agora ele vai fazer parte da linha de Natura Una então ele vai ficar um pouquinho mais caro ele vai ser reformulado mas vai continuar sendo vendido e pra quem sempre me pergunta a minha cor é a Claro 20, tá dele? ele tem 8ml ele é muito bom e cobre muito eu sempre uso ele agora vamos de blush eu queria trazer blush pra vocês porque eu tenho usado muito, muito blush eu quase não tenho usado mais contorno só realmente eu tive blush e rímel então eu achei justo pra vocês trazer porque a maquiagem que eu tenho feito no meu dia a dia pra poder gravar e tudo mais é essa maquiagem mais simples então eu tenho usado muito corretivo, blush e rímel é o que eu mais tenho usado e esse blush que eu tenho usado ele é um blush que eu quase não ouço muito falar dele que ele é da Lola Cosméticos ele é assim de abrir tem um espelhinho eu acho ele muito fácil pra carregar na bolsa e eu gosto muito da cor dele ele é bem rosadinho eu gosto muito dessa cor e ele é bem pigmentado então um pouquinho que você passa já fica maravilhoso ele rende bastante do tanto que eu uso ele eu acho ele muito bacana pra carregar ele é muito bonitinho e fácil de abrir e eu gosto bastante dele eu tenho usado muito durante esse mês agora a base vocês sabem que eu gosto de uma make mais leve eu gosto de bases que deixam um acabamento mais glow um acabamento mais natural e essa base da Eudora ela faz isso essa aqui é a Skin Perfect Aqua da Eudora ela é uma base muito boa ela cobre bem deixa um acabamento natural um glow bonito um brilho pra pele um viço então ela cobre de uma forma que a pele fica bonita custa em torno de 70 reais e ela tem 30ml então rende bastante é uma base muito boa porém um pouquinho mais carinha porque vocês encontram aí outras bases mais baratas mas essa base é muito boa ela não me dá espinha então eu tenho usado muito essa base aqui no meu dia a dia porque ela cobre bem faz tudo o que eu preciso e deixa um acabamento muito bonito agora vamos de rímel eu tenho usado muito rímel no mês de março eu comprei esse rímel aqui ele é dessa marca Charme Coral e ele tem um pincel muito bom então ele define muito os meus cílios hoje eu usei ele e ele define bastante ele tem um pincelzinho bem bom que define bem ele é assim e ele é bem pretinho rende bastante e o melhor dele gente é o preço porque eu paguei somente 10 reais nesse rímel aqui sinceramente os rímels que eu uso gente quase todos são nesse valor de 10 a 15 reais e são muito bons eu gosto bastante e esse aqui ele é maravilhoso define bastante e por último aí do equisito maquiagem e lip tint vocês sabem que eu uso muito lip tint no meu dia a dia é o que eu mais uso gente tem muito tempo que eu não passo um batom sabe na boca mesmo a última vez que eu usei batom foi no meu chá de casa nova mas é muito raro usar batom assim eu acho que no ano passado eu tenho contado nos dedos as vezes que eu passei um batom na boca mesmo e o que eu mais uso mesmo no meu dia a dia é lip tint gloss eu uso muito e aposto muito nisso e eu comprei esse daqui nesse mês esse é da DNA e é o que eu tô usando hoje inclusive e ele tem uma fixação muito boa ele dura muito na boca tem uma cor muito bonita e ele é muito em conta gente comparado a outros lip tints eu paguei 10 reais nele e ele é muito bom bem melhor do que outros lip tints caros que eu já comprei que eu paguei 30, 40 reais ele é até melhor gente de verdade ele tem esse pincelzinho assim que é como se fosse um esmalte sabe e ele fica muito na boca eu gosto bastante dele super indico pra vocês tem usado muito nesse mês de março então vamos para os favoritinhos de skin care do mês de março começando com esse produtinho aqui cleansing oil eu há muito tempo tava vindo e vendo as blogueiras falar do cleansing oil então quis apostar pra ver como a minha pele se sairia e eu comprei o famoso da Biorel cleansing oil comprei essa embalagem maior e me apaixonei vocês podem ver que eu tenho usado muito eu comprei ele em dezembro e assim eu uso todos os dias gente pra tirar a maquiagem e eu abandonei as minhas águas micelar lincinho demaquilante eu não tenho usado mais tá tudo parado ali no guarda roupa porque um cleansing oil faz toda a diferença na minha pele sem contar a praticidade pra tirar a maquiagem eu tiro rapidinho ali na pia ou no banho mesmo ele derrete toda a maquiagem você aplica ele com a pele seca e ele vem derretendo toda a maquiagem depois você só taca água e tá maravilhoso pode vir com um sabonete também em cima eu gosto de tirar a maquiagem com cleansing oil e logo após vir com um sabonete mas tem gente que usa só o cleansing oil também e ele fica maravilhoso e eu tenho usado muito ele mesmo no meu dia a dia eu uso ele todos os dias e eu tenho gostado bastante desse aqui e agora vamos falar do sabonete eu trouxe dois aqui pra vocês que eu uso todos os dias no meu dia a dia esse aqui que a Della Roche posei o Ifaclare Anti Acne que ele me ajuda muito aí no dia a dia eu uso sempre ele durante a noite que eu venho tiro a maquiagem que eu uso durante o dia que normalmente eu gravo e venho com ele durante a noite depois o cleansing oil porque ele é um sabonete anti acne ele é concentrado então ele faz aquela limpeza boa na minha pele então sempre a noite antes de dormir eu uso ele na minha pele e higienizo antes de fazer o meu skin care e tenho usado muito também esse aqui da Neutrodina esse aqui o Ultra Dianton da Neutrodina não sei se é assim que se fala mas ele é um sabonete suave então ele é um sabonete mais leve e eu gosto muito de usar ele pela manhã então eu sempre faço meu skin care à noite uso ele no meu canzinho oil uso o Ifaclare da La Roche posei na minha pele que é um sabonete anti acne concentrado e faço ali o meu skin care com os meus hidratantes então pela manhã a pele não está muito poluída então eu só lavo mesmo para higienizar e tirar os hidratantes que eu passei então eu venho com ele que é um sabonete de limpeza suave um sabonete mais leve e que deixa a minha pele muito hidratada e muito macia ele tem ácido alurônico na composição então eu tenho gostado muito dele o meu está no fim também eu tenho usado muito ele e ele é muito bom ele é indicado para quem tem pele seca também ele é um sabonete de limpeza suave mesmo e ele faz uma limpeza muito boa na pele então esses são os meus dois queridinhos de sabonete que eu uso todos os dias esse pela noite e esse pela manhã e esse aqui o de 300ml custa em torno de 75 reais mas vocês acham também ele menorzinho para vocês que quiserem comprar para testar esse aqui eu nunca vi ele de tamanho menor só desse tamanho grandão que é de 354ml e ele custa em torno de 80 reais também tá bom então os dois são quase o mesmo valor mas são dois potões aqui que duram bastante tempo se você está usando todos os dias eles vão durar pelo menos uns 6 meses tá esses aqui eu comprei no meio do ano passado e estou usando até hoje gente então assim dura bastante agora vamos falar de hidratante e eu trouxe dois aqui para vocês também um da Neutrodina e um da La Roche-Posay assim como sabonete esse aqui é o Cicaplast da La Roche-Posay muito famoso muito conhecido e ele é famoso gente porque ele realmente é bom para esse tamanho maior que é o de 40ml ele foi em torno de 60 reais então não é um hidratante barato porém ele é muito bom e rende muito ele pode ser aplicado no cotovelo nas mãos no rosto eu uso mais no rosto quando eu quero dar aquele power na pele assim quando eu vejo que a minha pele está muito ressecada precisando de um hidratante power eu uso ele gente eu aplico ele à noite de manhã minha pele amanhece outra é surreal o que ele faz na pele o Cicaplast ele tem assim uma textura mais grossinha ele é muito muito bom mesmo eu uso muito o meu está no fim gente acabando inclusive preciso comprar outro ele pode ser usado no corpo no rosto e nos lábios tá bom então eu uso ele sempre no meu dia a dia normalmente eu uso mais no rosto e nos lábios mesmo no corpo eu não uso e ele faz uma diferença muito boa na minha pele viu gente eu gosto muito dele ele hidrata muito muito mesmo super indico vocês a comprarem é um dinheiro muito bem investido e também né eu não conseguiria trazer só um hidratante pra vocês e eu trouxe também um da Neutrodina que também é uma das minhas marcas queridinhas de skincare que é um pouquinho mais acessível aí né comparado a outras marcas mais caras que a gente vê aqui no Brasil esse hidratante aqui é o Hydro Bush ele é um hidratante a base de gel aqua então ele é um hidratante bem levinho eu gosto muito de usar ele no meu dia a dia porque eu moro no Mato Grosso e aqui é muito quente então durante o dia eu gosto de usar um hidratante mais levinho e é ele que eu uso gosto muito de usar ele antes da make também ele é muito bom esse é meu terceiro potinho já de tanto que eu uso esse hidratante ó esse meu aqui é novo eu comprei recentemente e ele é muito bom gente vale super a pena tá ele custa em torno aí de 80 reais mas vocês sempre encontram ele aí na promoção na internet por 60 reais sabe é só ficar de olho aí eu compro sempre na Americanas na Beleza na Web sempre tem nas farmácias também mas ele é um hidratante agora vamos falar sobre filtro solar eu não podia deixar de trazer pra vocês aqui porque quem me acompanha sabe que eu uso filtro solar todos os dias na minha rotina dentro de casa eu uso filtro solar então pela manhã o primeiro passo que eu faço depois de lavar a minha pele é vir com filtro solar na minha pele que eu acho muito importante porque eu moro no Mato Grosso então aqui faz sol o tempo inteiro e eu quero proteger a minha pele mesmo estando dentro de casa porque as luzes de dentro de casa também agridem a nossa pele as luzes que eu uso pra gravar também então é importante sim proteger a pele até durante o dia a dia então o filtro solar que eu mais uso no meu dia a dia que eu sempre tô mostrando pra vocês lá no Instagram é esse aqui da Biore o Face Milk ele é um hidratante muito levinho e sequinho então eu moro no Mato Grosso como eu falei pra vocês e aqui é muito quente então eu gosto de apostar em filtros solares mais sequinhos que deixam a minha pele mais sequinha e esse aqui faz isso ele parece um leite então ele é bem levinho bem líquido mas ele protege muito a pele ele tem um efeito primer também então cobre os poros ele é muito, muito bom esse aqui já é o meu terceiro eu gosto muito dele deu super certo pra mim ele é um filtro solar mais carinho ele custa em torno de 65 a 70 reais aí na internet às vezes vocês acham na promoção mas normalmente é esse valor ele é pequenininho assim, tem 30ml então é um filtro solar mais caro mas assim, filtro solar é algo muito importante é algo que protege a nossa pele protege a nossa pele do envelhecimento protege a nossa pele dos raios UV das luzes protege a nossa pele de manchas, melasma então é algo importante então eu gosto de investir em uma coisa que seja boa como eu falei pra vocês eu uso filtro solar todos os dias no meu dia a dia então eu gosto de um filtro solar que seja bom que seja leve que fique sequinho na minha pele que eu consiga passar maquiagem em cima e esse da Biorelli faz isso por isso que eu gosto tanto dele ele é mais carinho porém ele se adaptou super à minha pele e eu gosto muito dele ele cumpre o trabalho dele e é um filtro muito bom vamos falar de perfume o que eu mais tenho usado nesse mês de março sem dúvidas é esse aqui da Shakira eu comprei ele no finalzinho do ano e tenho usado muito ele ele é um perfume mais leve tem um frescor sabe um perfume bem dia a dia então eu tenho gostado muito de usar ele eu uso durante o dia uso de noite tenho usado ele todos os dias e tenho amado e ele tem um custo-benefício muito bom ele é bem grandinho então rende bastante então pra quem quiser testar eu super indico pra vocês ele custa em torno aí de 100 reais então ele tem um custo-benefício muito bom comparado a perfumes mais caros agora falando de creme corporal pra quem me acompanha sabe que eu tenho muitos cremes de pele tem um vídeo que eu fiz aqui no YouTube inclusive que eu vou deixar aqui nos cards mostrando todos os meus cremes de pele os meus cremes corporais os meus perfumes e quem me acompanha sabe que eu tenho muitos da Natura porque eu fiz uma campanha pra eles e inclusive sou muito grata por ter feito essa campanha porque é uma marca que eu admiro muito é uma marca que eu uso há muitos anos que eles tem produtos incríveis que fazem parte do meu dia a dia então muito grata por ter feito essa campanha com eles eles me enviaram vários hidratantes pra mim fazer essa campanha e o que eu mais tenho usado nesse mês de março é o de tambor e canela que ele é um hidratante mais adocicado que tem um cheiro bem marcante quem já usou e já testou ele sabe ele é muito gostoso então eu tenho usado muito ele ele já foi bem usadinho ele tava cheinho no começo do mês então é um dos meus... é claro que eu ia trazer pra vocês um favorito do mês de março de creme de pentear que eu falo muito sobre cabelo eu tenho muitos e muitos produtos é um dos meus assuntos que eu mais falo com vocês lá no Instagram que é sobre cabelo então eu tenho muitos produtos é até difícil pra mim escolher um favorito mas o que eu mais tenho usado de creme de pentear esse mês com certeza tem sido o Crespo Divino ele me dá uma definição incrível no meu cabelo ele é um creme mais levinho porém ele define muito muito mesmo ele é de fácil aplicação e assim, dá um resultado incrível pro meu cabelo então ele é um dos meus favoritinhos aí do mês de março um dos cremes de pentear que eu mais tenho usado esse mês inclusive e que eu super indico pra vocês agora vamos falar de séries que eu sou apaixonada por assistir filmes e séries eu sou assim uma cinéfila total o que eu mais amo fazer no meu passatempo é ver filmes e séries e nesse mês de março eu vi algumas bem marcantes uma delas que eu tinha que trazer aqui pra vocês é Bridgerton que é uma série da Netflix é uma série que eu tenho gostado bastante ela fala sobre romance e sobre a família Bridgerton então é uma série que eu tenho gostado muito da Netflix original Netflix eu super indico pra vocês outra série que eu gostei muito e que eu vi recentemente é de Georgia que é uma série que fala sobre mãe e filha que são amigas e enfrentam tudo juntas então fala bastante sobre a vida delas é uma série que eu tenho gostado muito uma série mais adolescente mas muito gostosinha de ver e a série que nós acabamos ontem eu e John que a gente amou é Quem Matou o Sarah da Netflix que é uma série que te prende que tem ação que fala sobre a história da Sarah que foi assassinada e estão buscando na série quem matou ela e cada episódio a gente acha que é uma pessoa então isso é uma série muito boa que lançou na Netflix a gente engoliu a série em dois dias a gente terminou ela tem uma temporada só todas as séries que eu falei aqui pra vocês Bridgerton, Jeannie George e Quem Matou o Sarah tem só uma temporada e são séries originais Netflix que eu tenho gostado bastante inclusive essa que a gente acabou ontem Quem Matou o Sarah vai lançar a segunda temporada dela em maio tô super ansiosa que foi uma série que eu e o John gostamos muito e que prende bastante a gente mas claro que as minhas preferidas são Bridgerton e Jeannie George que são séries que falam mais de romance que vocês sabem que eu sou muito romancista eu amo coisas de romance, comédia romântica séries adolescentes então amei bastante mas as três são muito boas então é isso lindezas acaba o vídeo aqui espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram cliquem no like que me ajuda bastante se inscrevam no canal comentem aqui abaixo se tem algum desses produtos que vocês já testaram e vocês gostam e se vocês gostaram desse vídeo comentem bastante aqui que eu trago ele nos próximos meses e todo mês eu posso fazer aí um favorito do mês espero muito que vocês tenham gostado e beijão e aí e aí